E olha, hoje a gente tá falando da poluição aqui, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o que a poluição faz na nossa pele, mas a gente realmente tem que tomar alguns cuidados por conta da nossa saúde. Olha como é que eu tô, minha voz, minha garganta e tudo mais. Então a gente tem que realmente, o quanto puder, como o José falou, deixar a nossa casa um pouco mais arejada, um pouco mais úmida, é melhor e a gente vai falar isso daqui a pouquinho também, tá? Mas além disso, o que pode acontecer? A tosse e as doenças respiratórias. Então a gente foi bater um papo com o doutor Rafael Mussolino, que é pneumologista, e ele trouxe algumas dicas pra gente. A gente observa, principalmente nessa época do ano, em São José do Rio Preto, um aumento muito grande de partículas em suspensão no ar, certo? E essas partículas em suspensão, elas são altamente prejudiciais à saúde. A curto prazo, quais são os problemas? Aumento de problemas respiratórios, então quem tem já um problema respiratório com asma, o limite, acaba aumentando o risco de ter uma exacerbação desses quadros. E mesmo em quem não tem nenhum problema respiratório, aumenta o índice de tosse seca, nariz congestionado, coriza, espirros, né? Então esses são os efeitos a curto prazo. E a longo prazo, a poluição atmosférica pode gerar doenças crônicas, um aumento da inspeitação de câncer, doenças cardiovasculares, doenças crônicas respiratórias, né? Então, uma série de consequências. O que a gente pode fazer individualmente? A gente deve tentar evitar permanecer em ambientes que são mais poluídos. Quais eles? A grande parte da nossa poluição atmosférica é em função do fluxo de carros. Então se a gente puder evitar ficar próximo a grandes vias de alto fluxo de carros, a gente vai lá menos poluente. E se a gente puder, fundamentalmente, não evitar realizar atividade física ao redor das grandes avenidas, isso também é uma medida que a gente vai lá menos poluente. Se for fazer atividade física, que a gente diz que é muito bom e é muito benéfico para a saúde, mas faça longe de uma grande avenida, não faça próximo ao grande fluxo de carros, porque isso vai ser prejudicial. Além da poluição ambiental, que a gente tem muito frequentemente nessa época, no mesmo momento, a gente tem também, aliado a isso, uma baixa umidade relativa do ar. E isso também aumenta a incidência de problemas respiratórios. Em relação à umidade relativa do ar, a gente tem um pouco mais de coisa a ser feita. A gente pode usar o umidificador, e com isso a gente consegue aumentar a umidade relativa daquele ambiente que a gente está, evitar o uso excessivo de ar-condicionado, porque o ar-condicionado dentro do seu funcionamento também diminui a umidade relativa do ar, e assim, manter-se bem hidratado. Às vezes a gente sente um pouco menos de seio no inverno, mas a gente deve ficar atento a isso e tomar mais líquido. E lavar as narinas com soro fisiológico, uma medida simples, e que consegue fazer com que a umidade das vias respiratórias fique preservada, e consegue lavar um pouco desses poluentes, dessas partículas que a gente inala ao longo do dia. Obrigada, Dr. Rafael, por ter conversado com a gente. Ótimas dicas, a gente tem que seguir mesmo, viu? A gente tem que se cuidar.